E olha só que box bonita você pode ter na sua casa e ainda ganhar de presente um porta-xampu da cor do box. Garantia permanente, cobre o orçamento, tem 20% de desconto e a gente já vai dar a ideia de preço do frontal. Frontal em color, 1 metro por 1,90 de altura, 6 de 46 reais colocado. Maravilha, você vai ligar, só que estão orçamentos no local sem compromisso, 0800... 772-1513. Rodovia Raposo Tavares... Kilômetro 34.3. É o endereço da Artbox.